A CIDADE NO BRASIL Eu não deixo que eu te ouviso para mim, não deixo nada. Estou sem-se, está aqui tem o lugar. Cozado? Como se é pra te ver? Bem, você que tem tudo? Vamos ver, você vai. Você vai melhor que eu me deixe para fazer. Eu tô até mesmo. Eu... A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau.